A candidata independente Helena Roseta recusou hoje publicamente o que considera ser um convite para trabalhar com os socialistas no caso de António Costa vencer as eleições para a Câmara de Lisboa. A reação surgiu durante um debate promovido pela Associação Comercial de Lisboa, durante o qual António Costa assumiu que trabalhar diretamente com Roseta seria perfeitamente natural. Por mim, a Helena pode ser certa disso, não serei eu, escolherei quem quer que seja, e que tenha disponibilidade para trabalhar devido trabalhar. E quanto a ti também digo o seguinte, pensei que és independente desde há dois meses, mas tenho a certeza que teremos com certeza facilidade em continuarmos a partilhar muitas das ideias que partilhámos ao longo dos últimos 20 anos. E portanto não há de ser, como digo, com certeza que terei maiores dificuldades em trabalhar. Não há aqui convites por cima da mesa ou por baixo da mesa para este ou aquilo fazer isto ou aquilo. O que há é um convite a todos, e eu sobrinho bem, a todos os eventos, para fazermos um programa conjunto em que queiram participar todos, e depois há um convite aos velhadores, conforme as suas competências, para desempenharem atividades. Eu dialogo com todos, não dialogo apenas com o Sr. Candidato António Costa, eu dialogo com todos, e quando eu entregui o cartão do Partido Socialista é um sinal muito claro para dizer que a pretensão a um partido é muito importante, mas quando uma cidade está em crise e em falência, mais importante que os partidos é a minha cidadania. E é por isso que a minha lista é uma lista de cidadãos. Cidadãos por Lisboa, cidadãos independentes, cidadãos que não estão à espera de lugares, nem à espera de benefícios, estão apenas aqui porque dizem que Lisboa não pode continuar assim.